E aí galera que assiste aqui o meu canal, seja muito bem-vindo, você que está acompanhando aí esses dias que eu estou contando um pouquinho sobre cada cidade, uma lista de 30 cidades que eu viajei pelo mundo e eu coloquei lá no episódio 32 aqui do meu canal, se você ainda não viu, vai lá e tenta adivinhar quais são as próximas cidades que eu vou falar aqui pra você. É o seguinte, hoje é dia de falar da imagem da cidade número 11 que está lá no episódio 32. Essa cidade é a cidade de Xi'an que fica lá na China. Ela que já foi capital da China durante três dinastias aí, é uma cidade com mais de 3.100 anos de história. E essa foto eu tirei em uma das maiores descobertas da arqueologia da história, são os guerreiros de Terracota. E eu vou contar um pouquinho mais sobre esses guerreiros de Terracota aqui, agora pra você. Vamos lá, vamos junto, direto pra Xi'an na China. Xi'an é uma cidade muito importante na história da China e também na história mundial. Ou seja, ela foi a primeira capital da China unificada, criada pelo primeiro grande imperador chinês. O Qinxin Huangdi. O primeiro imperador que criou essa capital aí bem no coração da China, até porque Xi'an fazia parte ali da Rota da Seda. Então foi uma importante cidade na construção histórica chinesa. E dá pra perceber claramente nas ruas de Xi'an, toda a religião, a gastronomia, a fé do islamismo e também de toda essa parte asiática que a portava ali por conta da Rota da Seda que a cidade de Xi'an fazia parte. Dois monumentos muito importantes lá em Xi'an são a Torre do Tambor e a Torre do Sino, que permanecem intactas mesmo depois de milhares de anos ali no centro de Xi'an. Mas a principal atração que me motivou a ir até Xi'an, lá no centro da China, foi conhecer os famosos Guerreiros de Terracota. Mas como é que faz pra chegar lá nos Guerreiros de Terracota? Não é na cidade de Xi'an, é um pouquinho afastado e vale a pena então ir pra lá de ônibus porque sai muito mais barato que as excursões. Dá pra ir de forma independente, sem muito problema. Se você vai ficar hospedado ali no centro de Xi'an, basta pegar um ônibus até a estação de trem, que é a última estação. Você tem que pegar o ônibus número 611. Vai pagar somente dois yuans, cerca de um real pra pegar esse ônibus. E aí é só descer na última estação, que é na estação de trem, lá da cidade de Xi'an. Chegando na estação de trem, você vai ver um monte de ônibus parados. São os ônibus que fazem a linha direto pros Guerreiros de Terracota. Fica aproximadamente uma hora do centro de Xi'an. Você pode pegar o ônibus 306 ou também o 914 ou o 915, que foi o que eu peguei pra ir até lá. Mas só antes de entrar no ônibus, confirma se o ônibus tá indo lá direto pros Guerreiros de Terracota. Fica bem atento, porque o pagamento da passagem você faz dentro do ônibus durante a viagem. É muito tranquilo, não precisa se preocupar. Muito turista pega esse ônibus de forma independente, porque paga aproximadamente aí um décimo do que cobram as excursões pra sair lá do centro de Xi'an. E vai do mesmo jeito. De ônibus, anda uma horinha, para na frente do Museu dos Guerreiros de Terracota, lá onde estão enterrados esses guerreiros. Depois é só sair caminhando, de boa, tranquilão, pagando bem baratinho. Vai por mim que você vai bem. Eu cheguei lá em Xi'an pra ver os Guerreiros de Terracota na baixa temporada. E aí a entrada, o ticket, o ingresso pra ver esses guerreiros, custa aproximadamente 120 yuans. Cerca de 60 reais na baixa temporada. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site que informa todos os valores e os horários de funcionamento pra quando você for visitar os Guerreiros de Terracota, tá? E pra você aproveitar ao máximo a sua visita lá nos Guerreiros de Terracota, aí vai a dica de prata pra você entrar e visitar tudo da melhor forma possível. É o seguinte, lá são três pits, três locais, três ginásios praticamente, onde estão enterrados os Guerreiros de Terracota. São três locais onde ainda continuam desenterrando, fazendo trabalho milimétrico ali pra descobrir todos os Guerreiros enterrados. Além desses três pits, também tem um museu de estátuas de bronze. Faz o seguinte então, chega muito cedo, porque ó, é lotado de turista. Chega antes das 10 horas, que aí você garante um pouquinho mais vazio ali, sem tanta interrupção e consegue fazer o passeio tranquilamente. Eu cheguei bem cedo, entrei logo que abriu a atração e não tive problema, em duas horas, duas horas e meia, eu visitei tudo umas duas vezes, muito tranquilamente, andando bem devagarzinho, conferindo e lendo tudo. A dica então, é você entrar e logo ir bem rapidamente pra sua direita. É lá que tá o Museu das Estátuas de Bronze. Você visita bem rapidinho, porque não vai ter ninguém. De lá, você parte pro pit número 1, que é o principal pit, o principal local que acharam os Guerreiros de Terracota. Foram alguns agricultores que encontraram esses Guerreiros de Terracota, e nem tem muito tempo não. Foi em 1974. Eles estavam ali plantando, ali, fazendo a sua lavoura, de repente bateram em alguma coisa, sentiram, foram descobrir um monte de Guerreiros de Terracota. E você sabe o que é Terracota? É o tipo de argila que o Imperador Kim mandou fazer esses guerreiros. Foi ele que mandou construir esse exército todo de argila, todo de Terracota, que era pra proteger a sua tumba depois que ele morresse. E esse exército tem mais de 8 mil figuras, 8 mil estátuas, representando ali os soldados, generais, tem até carruagem. E tudo em tamanho real. O mais louco que é o seguinte, os corpos desses soldados eram praticamente feitos iguais. Mas as cabeças, os rostos, eram feitos por artistas diferentes. Então cada estátua tem um rosto específico. Cada um é diferente um do outro. Cada função do exército é representada pelos Guerreiros de Terracota, tudo em tamanho real e de forma única. Imagina só o trabalho que não deu fazer esse exército. Pois é, essa visita é muito boa. Você pode então ir pro pit número 1 e depois seguir pro pit número 2 e o pit número 3. São os locais que ainda estão escavando. Você vai ver lá um monte de gente ainda trabalhando, colocando água. Um trabalho muito minucioso pra não quebrar todos os guerreiros que estão ali, bem ao lado da tumba do Imperador Qin. Então deve ter muita coisa ainda pra escavar, né? Começaram em 74 e até hoje o trabalho continua. Vale muito a pena porque é muito diferente. Uma descoberta arqueológica aí, uma das mais importantes da história. E vale a pena conhecer os Guerreiros de Terracota lá em Xi'an. Mas aí dá uma vontade de fazer uma comprinha, né? Você que gosta de comprar uma lembrancinha, dá pra comprar isso lá também nos Guerreiros de Terracota. Mas não compra nas lojinhas que ficam dentro do parque. Faz a compra daquela sua lembrancinha logo depois que você sair das atrações ali. Você passa a saída do parque e tem várias lojas. E aí, ó, a questão é negociar, viu? Eu comprei uns Guerreirinhos de Terracota, uma série de Guerreirinhos de Terracota. A negociação começou por volta de 250 yuans. No final, eu paguei 80. Comprei também um General de Bronze que começou em 300 yuans. Paguei 60 yuans. Muito menos e você negocia ali na hora, compra na saída, porque dá pra negociar e trazer uma lembrancinha. Eu acho que essa foi a única coisa que eu comprei em um ano de volta ao mundo. Mas valeu a pena porque era muito diferente. E depois foi só eu entrar no ônibus e voltar pro hotel lá no centro de Xi'an. Essa viagem a Xi'an foi bem importante, bem significativa pra mim, porque foi muito importante, foi muito diferente conhecer os Guerreiros de Terracota. E tenho certeza que você vai gostar também. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu te ajudo a fazer essa visita lá a Xi'an e aos Guerreiros de Terracota, tá bom? E se você curtiu conhecer comigo aí os Guerreiros de Terracota e um pouquinho de Xi'an, deixa seu jóia, deixa aí o seu like, fala pra mim se você gostou. Se você não gostou também, coloca nos comentários e me diz por que não gostou. Eu quero cada dia mais melhorar o meu conteúdo pra trazer muita experiência legal, muita informação importante sobre gastronomia, sobre viagens e sobre uma vida cheia de sorrisos. Se inscreve no canal então, se você quer acompanhar essas experiências. Eu te espero aqui então amanhã com mais uma cidade, tá lá no episódio 32. Vai lá ver qual é a próxima.